Você já se perguntou quais são os fundos imobiliários que mais entregaram rendimento nos últimos meses? E será que esses fundos imobiliários que estão no topo de altos dividendos são os melhores para a sua carteira? Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre tudo isso aí. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel Porto e aqui no meu canal eu falo sobre educação financeira, planejamento financeiro e fundos de investimento imobiliário. Caso não for inscrito, inscreva-se aqui no canal porque toda semana tem conteúdo novo, vídeo novo para te ajudar na sua liberdade financeira, com conhecimento que se chega até lá. Lógico, conhecimento colocado em prática e é isso que eu disponibilizo aqui para você que me acompanha no canal. Então já chega dando aí seu like, deixa também ao final do vídeo comentário de tudo que você acha que eu vou trazer aqui nesse vídeo de hoje. Então o nosso foco é falar sobre os fundos de investimento imobiliário que mais entregaram renda nos últimos meses. E para isso, já vindo aqui para a tela do meu computador, eu vou estar utilizando esse filtro aqui do site Status Invest, que é a busca avançada lá dos fundos imobiliários, porque ele já me traz aqui alguns filtros. Isso aqui para mim é excelente para eu poder discriminar os fundos imobiliários. Hoje a gente tem uma indústria com mais de 400 fundos imobiliários, é muita coisa. E todo mês aparecem novos ativos dentro da carteira. Então é importante a gente entender quais são eles, o que eles estão trazendo de renda e a sua qualidade também. Então o que aparecer aqui de fundos imobiliários que estão entregando mais dividendos, isso não quer dizer necessariamente que são bons ativos, não quer dizer que você deve investir dentro deles, mas já é um filtro bem interessante para você já começar a fazer as suas principais escolhas. Então vamos lá. Começando aqui pelos filtros. Então como o nosso foco é filtrar aqueles fundos imobiliários com maior dividendo, então já venho aqui logo nessa parte do dividend yield e vou selecionar aqueles fundos imobiliários que entregaram nos últimos 12 meses acima da Selic. Hoje a gente está com a Selic de 13,75. Então vou colocar aqui os fundos imobiliários que entregaram acima de 14% nos últimos 12 meses. Então aqui a gente já vai ter uma busca bem interessante nesse sentido, de fundos imobiliários que estão trazendo acima da Selic. Também eu não quero fundos imobiliários pequenos. Então existem fundos imobiliários muito novos que têm um patrimônio abaixo dos 200, 300 milhões de reais e para mim não faz muito sentido você focar nesse tipo de fundo de investimento imobiliário. Então vou tirar aqui da nossa conta aqueles fundos imobiliários que têm um patrimônio abaixo dos 500 milhões de reais. Então fundos imobiliários pequenos, que são aqueles que têm um patrimônio abaixo dos 500 milhões de reais, já vão estar fora. Então daqui já dá para fazer algumas buscas. Então vou buscar aqui e já me aparece três páginas aqui com fundos de investimento imobiliário. Vou selecionar aqui os que mais trouxeram dividendos e vamos falar aqui sobre eles. Então vou passar uma visão geral aqui dos 10 primeiros aqui da nossa lista. Será que vale a pena? Quais deles vocês acham que faz sentido aqui já de cara investir ou não? Vamos falar sobre eles. Vamos começar de baixo para cima. Então aqui da décima posição a gente tem o RZTR11, que nos últimos 12 meses entregou quase 16, 15,8% de dividend yield. Fundo imobiliário que eu gosto bastante, inclusive. Fundo imobiliário focado em fazendas de agronegócio. Então são terras agrícolas que o fundo imobiliário arrenda para produtores e assim recebe o aluguel. É um fundo imobiliário que vem trazendo altos dividendos. Na minha concepção é uma grande oportunidade de mercado para quem gosta dessa parte do agronegócio. O RZTR11 é uma das boas escolhas que se tem em mercado. Sou cotista desse fundo já há algum tempo e gosto bastante do trabalho. Eu acho que ele está bem descontado e tem um potencial de valorização não só de cota, mas também de dividendo. VGIR11. Agora a gente já está falando aqui de um fundo imobiliário do segmento de papel. O preço dele aqui é abaixo dos R$10,00, entregou 15,9% de dividend yield e está abaixo aqui. O PVP é abaixo de 1. Ponto super importante. Eu gosto desse fundo imobiliário. Na casa dos R$10,00 é uma das grandes opções. Hoje a gente tem, por exemplo, o mais conhecido, sem sombra de dúvidas, é o MXRF11, que nem aparece aqui para a gente. Porque o MXRF11 entregou abaixo desses 14% nos últimos 12 meses. Então, com uma boa opção de fundo que está até descontado, na casa dos R$10,00, o VGIR pode ser uma ótima opção para quem procura esse tipo de fundo imobiliário. Na minha concepção, MXRF também está caro. Ali próximo dos R$10,38, R$10,40, ele já se configura caro, visto que ele está acima do valor patrimonial. Esse fundo aqui ainda está abaixo do seu valor patrimonial. Ótima opção. Aqui, o IRDM11 ocupando a oitava posição dos fundos imobiliários que mais entregaram dividendos nos últimos 12 meses. 16% com PVP aqui na casa do 0,87. Na minha concepção, IRDM é a melhor oportunidade de fundo de papel que a gente está tendo atualmente. Fundo historicamente muito bom. Gestão sempre fez um trabalho muito coerente dentro desse fundo imobiliário. Ele está tendo alguns problemas em alguns dos seus CRIs, com inadimplência e algo do tipo. Mas, eu considero que é um fundo imobiliário que, sem sombra de dúvidas, ele dá aula em vários aspectos. É um fundo imobiliário de extrema qualidade aqui dentro da Bolsa de Valores. Em sétimo lugar, a gente tem aqui o TH11. Fundo imobiliário de desenvolvimento, também eu gosto bastante desse fundo. Sou cotista, inclusive. Sempre venho falando sobre ele aqui. É um segmento bem diferente do que a gente está acostumado a ver dentro do mercado. O desenvolvimento imobiliário, ele foca muito na construção para a venda de imóveis. É um fundo imobiliário que tem, basicamente, 200 ativos diferentes por vários estados do país. Então, ele está dentro de incorporação residencial, shopping, varejo, entre várias coisas que o TH está colocando à sua mão e expandindo a sua marca pelo Brasil inteiro. E vem trazendo também um dividendo bem interessante. Mais de 16% nos últimos 12 meses. E é um fundo também que está sendo trabalhado em desconto dentro do mercado. Uma ótima opção para quem busca desenvolvimento imobiliário, na minha concepção, é o TH11. Em sexto lugar, a gente tem o Habit, já é um outro fundo aqui de papel. Vocês vão perceber que daqui em diante a gente vai ver só fundos imobiliários de papel. Esses são os que mais trazem dividendos mesmo, não tem para onde fugir. E o Habit, com 16,3% de dividend yield nos últimos 12 meses, na minha concepção, também é uma ótima oportunidade, é uma ótima opção de fundo imobiliário com desconto na Bolsa de Valores. Venho acompanhando também, apesar de não ser cotista, o trabalho que essa gestão vem fazendo, o Habit. Vem fazendo aí nos últimos anos dentro de mercado com esse fundo imobiliário. Então, é uma boa opção de fundo imobiliário. E ele não chega a ser um high yield, extremo risco. Ele fica ali no médio risco e traz uma ótima opção de rendimento. E olhando para o preço dele também, está com desconto bem interessante. É o 14% de desconto dentro do mercado. Agora, entrando aqui nos mais rentáveis em dividendos dos últimos meses. Agora, a gente está aqui já no nosso top 5 de fundos imobiliários que mais trouxeram renda nos últimos 12 meses. Começando pelo RPR. E aqui já é um clássico de high yield. Você pode ter certeza que você, ao investir em o RPR11, você está correndo um risco maior já em mercado do que, por exemplo, investir em RDM, investir em Habit. Já são riscos maiores. Mas isso se configura também com retorno em dividendos também maior. Esse é um fundo imobiliário que entregou quase 19% de dividend yield nos últimos 12 meses. Preço também vem com desconto dentro do mercado. Mais ou menos 9% de desconto. Ele está por R$90. Então, é um fundo imobiliário que, para quem gosta e quer ter aquela veia mais agressiva dentro da carteira, pode fazer sentido. É um fundo que, quando iniciou, eu tinha muito receio sobre ele, porque tinha uma carteira ainda muito pequena, mas é uma carteira que vem crescendo ao longo do tempo. Então, para ser aquela veia mais agressiva, eu acho que o RPR pode caber bem dentro da sua estratégia de investimento. Aqui, já em quarto lugar, a gente tem o BCRI11, mais um outro fundo imobiliário aqui do mesmo segmento de papel. Quase já 20% de retorno. Retorno bem interessante desse fundo imobiliário, que também está com desconto super bacana. Quase 30% de desconto. É uma grande oportunidade também aqui em fundo imobiliário de papel. Muito próximo a ele, a gente tem aqui, em terceiro lugar, o RZAK11, que é da mesma gestora aqui do RZTR, da RISA. Só que aqui a gente está falando agora de um fundo imobiliário de papel, que entregou aqui, basicamente, 20% de renda nos últimos 12 meses. Está com o PVP aqui bem próximo já de 1. Então, não é aquele fundo que está extremamente descontado, porque a gente tem aqui os dois primeiros com dividend yield muito acima dos outros oito fundos imobiliários, porque está com um preço em queda muito forte. Isso não foi o que aconteceu dentro do RZAK11, não. Ele se manteve, basicamente, com um preço próximo do valor patrimonial e, ainda assim, está trazendo um alto rendimento. Então, para quem busca um fundo imobiliário que está trazendo realmente um alto rendimento, o RZAK pode ser uma opção. Agora, chegamos aqui no top 2. Deva e, em primeiro lugar, HCTR11. São dois fundos imobiliários que estão sempre em meio a discussões, sempre em meio a alertas dentro de mercado. Então, os preços desses dois fundos imobiliários caíram bastante nos últimos dois meses, principalmente no último mês. Muito por conta das notícias que saíram sobre os seus CRIs, principalmente o CRI Gramado Parque, tá? O CRI do setor hoteleiro, que fica lá em Gramado, no Rio Grande do Sul, trazendo uma inadimplência, ou seja, não pagando a dívida aí nos meses de março e, provavelmente, no mês de abril também não, porque é um CRI que já está buscando dentro da justiça a sua recuperação judicial como empresa, como um todo. E isso aí está acalentando esses preços em queda desses dois fundos imobiliários que são bem expostos a CRIs desse tipo. Então, não se iludam com esse dividend yield de 27,8% do HCTR nem de 25,03% do Deva11, porque eles só têm esses dividend yields muito mais, muito acima de mercado, porque o preço deles caíram bastante nos últimos meses, tá? Então, são dois fundos imobiliários que a gente ainda tem um incógnito de como ficarão os dividendos desses fundos nos próximos meses, tá? Então, onde se tem os maiores retornos, geralmente se tem os maiores riscos também. É muito importante a gente frisar isso, é um alerta que eu deixo aqui para vocês. São dois fundos imobiliários extremamente arriscados, pode caber na sua carteira de investimentos, sim, desde que seja uma carteira diversificada, mas saiba, ao investir nesses fundos imobiliários, você está exposto a fundos de maiores riscos, tá? Pode-se ter uma oscilação de maiores, pode-se ter também meses em que a renda caia por conta de inadimplência, mas também, em contrapartida, a gente pode viver momentos de rendas muito altas, como esses dois fundos imobiliários já trouxeram várias vezes, né? Rendas chegando próximo a 2% ao mês, tá? Que são rendas aí muito altas, mas eu quero deixar esse alerta aqui sobre esses dois fundos imobiliários que a gente ainda tem uma grande incógnita de como ficará o rendimento deles. Então, nesse vídeo aqui, a gente trouxe as dez maiores fundos imobiliários pagadores de renda aí nos últimos 12 meses, partindo do critério simplesmente patrimonial, tá? Então, tirei aqueles fundos imobiliários minúsculos, pequenos, e deixei somente os maiores para a gente poder avaliar. São dez ótimas opções. Daqui, de todos esses, a gente tem aqui, basicamente, de fundo imobiliário de tijolo, o RZTR de agro e o Tegar de desenvolvimento. Os outros oito fundos imobiliários estão no segmento de papel. Não tem para onde correr, é o segmento que traz realmente maior risco e maior retorno no fim das contas, tá? Então, aqui, para quem sabe, de fato, analisar, entender os rendimentos e buscar também. E é mais uma dica que eu deixo. Leia relatório gerencial e entenda, tá? Muito bem. Eu só consigo te trazer essa análise, assim, de forma tão rápida sobre dez ativos porque eu estou dentro do mercado, porque eu estou sempre me atualizando, me informando e tendo minha pele em risco também. Eu invisto em fundos imobiliários já há nove anos dentro de mercado e ter esse acompanhamento todas as semanas, de forma muito presencial, é o que eu faço com os meus alunos dentro da minha comunidade de investidores. Muita gente me pergunta, Gabriel, como é que eu faço para estar perto de você quando sair uma nova atualização, quando sair novas notícias de mercado, oportunidades de mercado para eu estar sempre atualizado? Você precisa estar dentro da minha comunidade de investidores, porque, por lá, todas as semanas eu tenho um encontro ao vivo com os alunos, tá? Então, a sua possibilidade de estar ao vivo comigo. E o melhor de tudo, o investimento para você estar dentro dessa comunidade é muito baixo, tá? Apenas R$ 79,70 por mês para você fazer parte da minha comunidade de investidores, ter aulas ao vivo comigo. Todas as semanas, curso completo de fundos imobiliários, curso completo de investimento no exterior e outras vantagens aí, que somente alunos da comunidade possuem. Por isso, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Basta você clicar lá, conhecer todas essas vantagens e, se ainda, se você tiver qualquer dúvida, tem lá um botãozinho com a logo do WhatsApp. Clica lá, fala com o meu suporte que a galera vai tirar todas as suas dúvidas. Eu estou te esperando dentro da comunidade para a gente fazer, de todo esse ano, ano de grandes oportunidades. Porque eu vejo muita coisa boa dentro de mercado, mas é preciso ter o conhecimento e saber empregar isso na prática. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Até o nosso próximo vídeo. Deixa aí seu like, deixa também seu comentário de tudo o que você achou aqui. Tamo junto e até mais.